Chegou a hora da gente falar de viver com qualidade de vida. É possível? Claro que é! Roda aí a vinheta, porque tá no ar o quadro Mar de Saúde. E aí, claro, pra falar de saúde, eu tenho o prazer de receber supercardiologista, nutróloga Natália Félix. Muito obrigada! Boa tarde, por ter vindo aqui no Balanço Geral Edição de Sábado. E de cara, eu quero falar sobre um assunto muito, muito, muito importante. Nosso coraçãozinho, né gente? Tem que abastecer com amor, mas tem que abastecer com cuidados, principalmente se a gente fala de exercício físico, não é mesmo? É verdade. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui participando do programa e dizer que sim. Mais importante que viver é a gente viver bem. E pra gente viver bem, o coração tem que estar em dia, não é verdade? E quando a gente fala de exercício físico, é muito importante que a gente esteja sempre com uma avaliação médica em dia, pra que a gente possa se exercitar sem correr riscos, ou pelo menos minimizar os riscos eventuais que podem acontecer. Pois é, de cara é uma coisa que eu fico pensando, né? O carioca, o fluminense, a gente vive com esse solão, praia e cada vez mais com essa história de culto ao corpo. Aí você fica sempre, infelizmente, se comparando com o outro. Não precisa, né? Cada um tem seu biotipo, seu ritmo, sua capacidade de energia e também de superação. A primeira coisa que eu fico pensando na hora de praticar um exercício físico, quem tem que me dizer como eu posso ficar é um médico. Sem dúvida, né? Sem dúvida a gente estuda pra isso, a gente faz avaliações. E assim, como médica, cardiologista e também nutróloga, eu tenho que dizer que o exercício físico, ele melhora a saúde de uma maneira geral. Reduz a ansiedade, reduz a depressão, reduz os transtornos cardiovasculares, chances de AVC. Então assim, é muito positivo, mas como você pontuou, hoje em dia realmente existe um apelo estético muito grande. Então a gente vê pessoas que na ansiedade de conquistar rápido um tipo físico dentro de um padrão que talvez a sociedade um dia tenha exigido, acabam se expondo a exercícios extremos sem fazer uma avaliação médica e com isso acontecem eventos que trazem danos maiores, né? Os infartos, enfim. É o que a gente vê, vira e mexe, a gente tem aquelas notícias aqui, eu já dei mais de uma, o pessoal tá lá malhando e tal, de repente, pum, tem um problema no coração. Aí você vai ver, nunca fez exame ou o médico já disse, olha, pega leve, você não pode fazer tanto assim, não pode comer. Porque o pessoal acha, agora que eu já malhei, eu vou beber, vou comer um monte de gordura, vou pro churrasco e tal. Não é assim. Não. Então tem que ter um acompanhamento global. Sim, a questão toda é o equilíbrio, né? Eu sempre falo com os pacientes, exercício faz muito bem, mas ele tem que ser numa quantidade adequada. Nada feito de forma extrema faz bem, né? O exercício, ele faz bem quando casado com uma alimentação adequada, com descanso adequado, ou seja, ele tem que estar em harmonia com todo o estilo de vida do paciente. Quando a gente avisou que você vinha aqui, doutora, as pessoas na rua começaram a parar, gente. Aliás, ontem me pararam e eu acabei fazendo umas perguntinhas. Ah, que ótimo. Quer acompanhar? Com certeza. É porque você que vai responder mesmo. Então vamos lá, Vini. Primeira pergunta aí pra gente. Os problemas cardíacos podem ser hereditários? Excelente pergunta. Sem dúvida, os problemas cardíacos podem ser hereditários sim. Aline, hoje a gente sabe que quando você tem um pai, uma mãe ou um irmão que tem um problema cardíaco, a chance de você ter é muito maior, né? Então, assim, o que eu costumo falar quando chega algum paciente pra mim e fala Natália, minha mãe infartou muito jovem. O que eu digo pra esse paciente? Eu falo o seguinte, a genética, ela sem dúvida tem o impacto no desenvolvimento de uma doença, mas ela não é uma sentença pra você. Se você tem essa questão, vamos focar no que a gente pode mudar. Então vamos controlar o seu peso, vamos fazer uma alimentação adequada, vamos controlar a sua glicose, vamos ver se o seu colesterol tá dentro do adequado, fica bem longe de cigarro, vamos fazer exercícios da maneira adequada, ou seja, se existe essa condição, a gente vai buscar melhorar as outras. Então, o que você tá querendo dizer, e aí pra você que tá em casa também pensar, check-up é fundamental, ou seja, manter todos os exames em dia. Sem dúvida, né? A gente vive num mundo em que a sobrecarga de estresse é muito grande, a gente trabalha demais, a gente dorme de menos, nós nos alimentamos mal. Então você fazer uma avaliação médica periódica, sem dúvida, reduz muito as chances de você ter um movimento. E aí, presta atenção nessa segunda pergunta. Vamos lá. Todo mundo que entra na academia tem que fazer exame médico? Bom, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que seja feito sim uma avaliação que a gente chama de pré-participação esportiva, né? Em que minimamente o médico faz a entrevista médica, que a gente chama de anamnese, a gente vai perguntar sobre a história familiar, se tem dor no peito, palpitação, se tem histórico de pressão e vai ser feito o exame físico, que a gente vai buscar sopro, vai ver se o paciente tem arritmia, né? Então, assim, é muito importante que essa avaliação seja feita. Mentir pra médico, nesse caso, esse senhor, gente, vou poder durar, tá? Ele tava comendo um salgadinho, aí ele falou, é, eu tô precisando me exercitar, né? Ele até bem, tá? Falei, tá, mas... Aí ele me perguntou, preciso passar no médico antes? Falei, claro. Então, principalmente com a idade mais avançada, é mais importante ainda? Sim, sem dúvida, né? Quanto mais idade a gente tem, mais risco de ter desenvolvido uma doença cardíaca, né? Uma doença cardiovascular que ainda não foi detectada, maior a chance é. Então, se torna mais importante que uma avaliação médica seja feita, sem dúvida. Terceira pergunta na tela. Vamos lá. O infarto de gente jovem como eu é mais perigoso do que gente idosa? Essa pergunta é muito frequente, né? E isso é real. Quem infarta mais jovem, vamos supor, em torno de 40, 50 anos, realmente tem chance de ter um infarto um quadro mais grave do que infarta entre 70, 80 anos. E tem uma explicação pra isso. O infarto, ele é um entupimento de uma artéria do coração, tá? Esse, isso causa o infarto. Quando você tem mais idade, normalmente redes colaterais são formadas. E com isso, a gravidade é muito menor, porque o coração, ele fica mais protegido. Já o jovem não tem essas colaterais ainda e tem uma chance maior de morrer sim. Então, jovens, não pensem que vocês são todos super homens e mulheres maravilhas, não é isso? Sim. Os cuidados têm que começar de cedo, de pequenininho mesmo. E eu também acho, Aline, que cabe um alerta, né? A gente associa muito o risco de uma atividade física ao infarto, mas existem outras doenças cardiológicas que também podem levar a isso, né? A gente sabe que atletas, principalmente os menores de 35 anos, quando expostos a exercícios extenuantes, têm risco de ter morte súbita por outras causas, como arritmias, a cardiopatia hipertrófica, que talvez seja a principal causa de morte nesse público. Então, ter uma avaliação médica, sempre que possível, é o ideal, sem dúvida. E aí, eu queria complementar, gente, perguntando aqui pra Natália, nessa parte agora de nutrição, qual é a alimentação que a gente pensa como adequada, ideal, pra quem quer ou pensa, né? Ah, eu vou fazer um exercício físico. Então, Aline, assim, como nutróloga e cardiologista, eu posso dizer que em termos gerais, uma alimentação saudável é muito baseada naquela dieta associada à longevidade, que é a dieta do Mediterrâneo, em que a gente tem um consumo bom. De frutas, vegetais, hortaliças, que a gente prefira os carboidratos, ou seja, os pães e as massas na sua forma integral, os laticínios na sua forma desnatrada, e assim, o mais importante, que tenha o mínimo possível de alimentos industrializados, né? E tem uma frase de impacto que eu gosto muito, é a gente descascar mais e desembrulhar menos. Quanto mais a gente ter uma alimentação limpa e saudável, com certeza isso vai ter um impacto na saúde geral, no coração, na mente, redução de estresse, ansiedade, no corpo todo. Hum, adorei, hein, gente? Pegaram essa dica, hein? Então, olha lá, última perguntinha aqui na tela. Vamos lá. Como é que eu posso saber se eu tenho problema cardíaco? O melhor é você ser submetido, sem dúvida, a uma avaliação médica, né? Esse é o melhor caminho. É verdade que, hoje em dia, pessoas que vão ingressar numa atividade física em academias, existem alguns questionários que fazem um rastreio para que minimize a chance de que você tenha uma consequência maior quando você vai ser submetido a uma atividade física. Mas, para você saber se você tem um problema cardíaco de fato, o melhor é você ser avaliado. O médico, ele tem um olhar mais criterioso, ele é voltado muito para isso. Então, sem dúvida, esse é o caminho melhor. Uma perguntinha que eu acho que as pessoas em casa também vão ter. Eu adoro exercício físico, gosto muito de praticar de manhã, mas eu trabalho também de manhã muito cedo. E aí, nessa rotina da gente, é importante achar um horário onde o seu organismo se enquadra ali, nesse calorão que a gente está vivendo também. Então, são duas perguntas aqui juntas, né? Horário para praticar o exercício físico, que se adapte ao meu organismo, ao meu horário de trabalho, mas também a esse calorão. Ou seja, às vezes é melhor dar uma caminhada na praia, para um mergulhinho ali no mar, ou estar numa academia com um ar condicionado. Olha, Aline, acho que a resposta para essa pergunta é o seguinte, a gente vive num mundo tão louco, em que a gente é tão sobrecarregado, o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, feito é melhor que perfeito. O que você conseguir adequar à sua rotina, vai ser o ideal para você. Porque, como a gente está falando aqui, o exercício, ele melhora a saúde como um todo. E é muito importante que você mantenha uma regularidade dentro do que for possível para você. Eu vou até contar um segredinho. Contei para umas amigas, que a gente já está recebendo você aqui, elas pediram para fazer uma pergunta, doutora, quando é que vão inventar aquele personal que faz a ginástica e por osmose passa o resultado para a gente? Ah, isso aí até eu vou querer saber, né? Porque eu também estou no corre-corre. Muito obrigada pela sua participação. Gente, eu tenho certeza que vocês tiraram as dúvidas. Agora, se ficou alguma coisa, manda a perguntinha para cá, que a gente manda para a doutora e ela responde a vocês. de conversar com você. Obrigada. De verdade. E olha, vou falar, hein? Gostei da dieta, gostei dos exercícios, vou seguir porque todo mundo precisa, não é isso? Sem dúvida.